Já se passaram mais ou menos 3 meses da atual temporada do futebol brasileiro e o Golhada Info trouxe lá hoje um levantamento de quem são os artilheiros e quem são os líderes de assistência dos clubes da Série A no ano. Bora mostrar aqui. Acho que aqui no começo da lista a gente não tem nenhuma surpresa, né? Lembrando que não é no Campeonato Brasileiro e sim no ano inteiro, então contra os gols estaduais, Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. Mas enfim, o Hulk tem 13 jogos e 13 gols, um por jogo, média maravilhosa. O Veiga que também está jogando um absurdo, tem 13 gols mais em 23 jogos. Gabriel Barbosa tem 12 gols e em 19, tem uma média boa também. O Caleri do São Paulo aparece aqui em quarto com 12 gols também, só que em 21 jogos. Seguindo aqui a gente tem o Léo Gamalho do Curitiba com 11 gols em 16 jogos. O Germancano também com 11 gols, só que em 24 jogos. E aí a gente tem o Edson do Botafogo com 10 gols em 16 jogos. Nicolas do Goiás com 16 jogos também e 10 gols. Rodriguinho e Elton, ambos do Cuiabá. O Rodriguinho com 10 gols em 18 jogos e o Elton com 10 gols em 20 jogos. Agora passando para o ranking de líder de assistências no ano. A gente tem o Vinícius do Goiás com 9 em primeiro. Depois tem o Igor Paixão do Curitiba, muito bom jogador esse garoto. Tem 8 assistências. O lateral direito do Botafogo, que tem jogado até na lateral esquerda improvisado, Daniel Borges, tem 7 assistências. Seguido do Veiga, do Palmeiras, que também tem 7 assistências. E a prova de que ele está jogando muita bola esse ano, de novo, o Rafael Veiga, é que ele é o único jogador da Série A presente nas duas listas, tanto de gols quanto nas assistências. A gente tem aqui também o Jorginho do Atlético Goianiense, que voltou a jogar bola lá. O Arrascaeta do Flamengo, o Lázaro do Flamengo e o Elvis do Goiás. Todos esses 4 aqui com 6. E aí, para fechar, com 5 assistências cada, o Tony Anderson, que era do Grêmio e hoje está no Curitiba, e o Rodrigo Nestor, do São Paulo. E aí, eu tiro duas... Na verdade, eu confirmo duas conclusões que eu já tinha com esses números. O primeiro, para mim, hoje, o Rafael Veiga é o melhor jogador do Brasil. Ele disputa ali com o Hulk, está bem próximo, só que a diferença é... O Hulk define tanto quanto o Veiga, só que o Veiga participa mais do jogo, ele constrói mais o jogo, tanto que ele está no ranking de assistências e também no de gols. O Hulk está só no de gols. E o segundo, também envolvendo o Veiga, é que já passou da hora dele ter pelo menos uma oportunidade na seleção brasileira. É injustificável. Nada justifica o Rafael Veiga não ter nunca nem sequer aparecido no banco de reservas da seleção brasileira. Eu acho que o Tite erra muito pouco, sou muito fã do Tite, mas dos poucos erros que o Tite tem, um deles é não levar o Rafael Veiga.